É Natal! E os melhores brinquedos estão na Brinquel! Boneca Baby Minos! Bonecas cúmplices de um resgate! Casa da Barbie com boneca! Super coleção Shoppings! Imita Tricks! Um jogo de mímicas! Lança-dardos! Nerd! Ataque do tubarão Hot Wheels! Motos e carros elétricos! Alô, Brinquel! Ligue 3733000 e receba em sua casa! Natal é na Brinquel! Natal é na Brinquel!